Boa noite. Ele é fruto da relação entre dois integrantes do conjunto musical Os Fronteiriços. Ela é a cantora, a Clary Costa, ele é multi-instrumentista e professor de música, Algacir Costa. Bom, foi um nenê gerado, embalado, nutrido com música. Conclusão, música. A própria música. Ele é um músico reconhecido internacionalmente, aplaudido, várias vezes premiado. E é com ele, com Diamandu Costa, que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Ele nasceu em Poço Fundo e mora hoje no Rio. Como eu disse, desde sempre convivendo com música. Mas aos sete anos, ele começou a estudar violão com o pai. Depois, teve uma escola fantástica com o instrumentista argentino Lucianel, com quem, aliás, ele gravou o seu primeiro disco. Parceria com o Lucianel. Isso em 2000. Ele se apresentou aqui no Estado, se apresentou na Argentina, no Uruguai. E aos 17 anos, ele fez a primeira apresentação em São Paulo, no Circuito Cultural Banco do Brasil. Em 2001, ele conquistou o prêmio Visa de Música Popular Brasileira, edição instrumental. E fez shows no Free Jazz Festival do Rio e na cidade de São Paulo. Gravou também aí o CD Diamandu, primeiro solo, né? Primeiro solo. Primeiro solo. Produção de Maurício Carrilho. Em 2004, a Biscoito Fino lançou o trabalho El Negro del Blanco, Paulo Moura e Diamandu Costa. Bom, depois disso foram mais 15 CDs. No ano de 2005, a Biscoito Fino produziu o DVD Diamandu. Nesse mesmo ano, ele participou do projeto Música do Brasil na Europa. Dá homenagem a Tom Jubin nas cidades francesas de Toulouse e Paris. Do projeto Brasil na França. Bom, ele começou por aí. E depois, o mundo. Não há canto do mundo onde ele não tem estado. Bom, entre os inúmeros prêmios, já falei, no Visa, tem aí o Festival de Guitarra do Chile em 2001. Troféu de Revelação da Música Instrumental do Rio Grande. Prêmio Califórnia da Canção Nativa em Uruguaiana em 1995. O prêmio Tim Melhor Solista em 2004. E ele foi incluído no ano passado, 2012, entre os 30 ícones brasileiros da guitarra de violão, pela revista Rolling Stone Brasil. Ele tem feito shows e participado de concertos com orquestras fora do Brasil e também no Brasil. E participou também de dois filmes. Tudo bem? E Amando Costa. Nossa, eu estou cansado. E eu disse pouquíssimo. Você falou tanta coisa, eu fiquei cansada. Primeira coisa, eu uma vez entrevistei a tua mãe quando ela lançou o disco, em 2012. Ela lançou o disco e ela fala em ti como de Amandu. De Amandu. Como é que tu te dizes? É uma questão de pronúncia, uma questão da pronúncia da fronteira, né? O Y. Na verdade é um nome usado no Uruguai, que é Yamandu, Jamandu eles chamam. O Y tem uma pronúncia de meio J, né? Seria Jamandu. Então aí fica essa bagunça aí no Brasil, quer dizer, chega aqui e o pessoal chama de Jamandu. Então para os íntimos, quer dizer, o pessoal mais de casa me chama de Jamandu. Agora quando eu fui, quando teve o prêmio Visa, que você falou, em 2001, eu tive que escolher em colocar esse D na frente do Y ou não. E eu resolvi deixar o nome original, que é Yamandu mesmo. O nome original é Yamandu. E uma felicidade do meu pai ter escolhido esse nome. Ele gostava muito de um poeta chamado Jamandu Rodrigues. Yamandu Rodrigues, que foi um libretista importantíssimo uruguaio, um poeta de fundamento, como a gente fala. E para ele soou o nome, um nome um pouco diferente, que me deu um certo trabalho na infância, porque na escola me incomodavam muito. Mas que eu agradeço, porque agora que eu já tenho dois filhos, eu sei a dificuldade que é encontrar um nome. Como é que chamam os teus filhos? Eu já tenho os nomes mais comuns, né? O mais velho chama Benício e o mais novinho chama Horácio. É mais um nome que eu me orgulho muito de ter, senão eu acho muito bonito, muito sonoro. Como é que tu te dizes quando tu te apresentas? Como é que eu faria isso? Não sei, tu dizes Yamandu ou tu dizes Yamandu? Não, Yamandu. Yamandu. Acaba que os íntimos, as pessoas do meu convívio me chamam de Yamandu, porque já me conheciam há um certo tempo. Então já tem essa ligação mais íntima. O teu pai era professor de música, mas ele tinha métodos para gaita, tinha para pistão, tinha para violão. Ele escolheu violão para ti ou tu escolheste violão? Eu escolhi. Na verdade, o meu pai era muito instrumentista, mas o instrumento principal dele, o que ele tocava melhor e o que ele dominava, de fato, era o violão. Então eu tinha aquela paixão pelo instrumento e ele tinha uma mística muito específica com o violão. Então ele escondia o violão, ele não deixava, era uma coisa para a criança mexer. Ele tinha o violão preferido dele, um violão que era mais caro, um violão que ele trabalhou muito para comprar. Então ele escondia esse violão em cima do roupeiro e eu ficava na espreita de poder botar a mão naquele bicho, tirar algum som, enfim. Então começou meio como brincadeira, mas um instrumento que sempre foi do meu convívio mais próximo. Ele tocava também trompete, como você falou, acordeon, tocava piano. Era um cara, acima de tudo, apaixonado pela música, um estudioso assim, meu Deus, compenetrado nesse mundo, uma pessoa que vivia para isso mesmo, era um apaixonado pela música. E me passou essa paixão desde muito criança. Bom, tu começaste brincando com o violão, mas o violão é muito grande para uma criança pequena. Eu, a gente tinha um, meu pai tinha um amigo chamado Rui Schmidt, que era uma figura espetacular, muito amigo da nossa família e quando a gente chegou em Porto Alegre a gente veio de Passo Fundo, né? Em 1984, viemos de Passo Fundo e esse foi um dos caras que nos recebeu aqui em Porto Alegre com muito carinho. E o Rui me deu um violão quando eu tinha uns 5 anos de idade, me deu um violãozinho pequenininho, um tonantezinho azul, que daí eu conseguia tocar, conseguia me acompanhar. Já violão as ganhas de madeirinha e tal? Tudo funcionando, 6 cordinhas e tal, menorzinho assim, mas tudo funcionando. E ali eu ficava vendo os videozinhos da Disney, coisas assim, e fazia as minhas próprias trilhas. Eu tirava o volume e sabia dois ou três acordes e eu fazia música para o Lobo, música para não sei o que lá. Ficava brincando, né? De criança, brincando de fazer música. E é uma, inclusive em francês, em inglês, né? Jouê, play, né? É brincar, é fazer música, é isso, né? É assim que eu sinto até hoje para mim, fazer música é uma... Teus filhos são embalados com a tua música? Eu acho que sim, eu acho que é... Bom, eu sou casado com uma musicista também, minha mulher é violonista erudita, né? Eu conheci ela na França, ela é francesa, tem a formação erudita, sem dúvida que não vou tocar se não quiserem, porque a minha casa é uma extensão do que era a casa dos meus pais. A gente faz música de brincadeira e profissionalmente, quer dizer, faz parte do meu dia a dia, a história da música. Às vezes até fico meio assustado, eu acho que ele pensa que de repente todo mundo toca, porque ele fica vendo o dia inteiro eu tocando e a minha mulher... De repente, para o mundo dele, é normal aquele tipo de coisa, né? Um cara na sala, tocando violão, tomando mate, estudando violão, de repente ele acha que o mundo é assim. Pois é, aquele cara estudando violão, a mulher também estuda violão, como é que funciona isso dentro de casa? É muito legal, é um ambiente... Cada um tem seu espaço para estudar violão? Tem que ter. Tá? Porque são maneiras... Com proteção acústica, etc. Sim, a casa é um pouco grande e são maneiras muito diferentes de estudar, né? Eu sou um músico popular, um músico da rua. Tu lês música? Muito mal, eu tenho uma leitura à décima vista, como a gente diz, péssima. Soletrando. Exatamente, soletando. Uma coisa meio assim, é complicada. Já minha mulher sempre foi fazendo isso, então a gente tem métodos muito diferentes de trabalho, né? Eu sou um instrumentista que decoro como se decorasse canções. A minha memória funciona dessa maneira, com melodias, onde eu decoro isso e funciona dessa maneira. E um funciona como crítico ou como avalista do outro ou não? Muito. Depois que eu casei com ela, eu melhorei muito a minha maneira de tocar. Eu dei para ela um relaxamento que ela não tinha antes, que é a coisa da música popular, que é a maneira mais natural de tocar. E, ao mesmo tempo, ela me deu ideias de acabamento, da confecção da interpretação, do apuro sonoro, da profundidade mesmo do acabamento. Então, a gente acaba se completando. Isso é uma coisa muito comum entre as escolas. Eu acho que as escolas se complementam dessa forma. O músico popular tem uma maneira muito natural de tocar. E o músico erudito é muito centrado, muito concentrado. Acho que quando houver essa mescla, vai ser lindo. A gente vai ter um acabamento com o swing. Vocês nunca se apresentaram juntos? Nem temos a intenção, porque são escolas tão diferentes. E ela tem se apresentado no Brasil, fora do Brasil? Tem feito coisas, tem. Tem participado de circuitos de música erudita. Vai fazer agora o Circuito Sesc de São Paulo. Um projeto que se chama Projeto Violão, que é um projeto super bonito, que se desenvolve em São Paulo. E tem feito coisas. Ela é uma ótima arranjadora também, de música para orquestra, para acordas e tal. Enfim, está adaptada, super adaptada no Brasil. Chegou e se sentiu em casa. É uma coisa um pouco difícil. A gente sabe que cultura não é uma coisa... Mas você tem estado pouco no Brasil, né? Ela está aqui instalada, gostou, se acostumou, mas você está muito fora do Brasil. Como é que está a sua agenda atualmente? Eu viajo bastante para fora, né? Esse ano até não foi muito o primeiro semestre. Agora, o segundo semestre, eu estou indo bastante. Agora, quando eu começar aí, não vou parar mais. Tem um concerto solo em Roma, no Auditório de Roma, que é um lugar super importante. Tem em Paris, em dezembro. Na Sala Pleiel, que é uma sala importante de Paris. Tem Leipzig, na Alemanha. Tem uma agenda bem gostosa, assim, de coisas pontuais, mas boas de você fazer, né? Eu vou para a Finlândia também, tocar em Helsinki, num teatro que também é maravilhoso. Em Uppsala, que é o interior da Suécia, tem um festival de guitarra, que eu vou participar pela segunda vez. Uma estrutura magnífica. Então, eu tenho viajado, assim, tenho essa sorte, né, de conhecer o mundo, fazendo o que eu gosto. Imagina, isso é um privilégio danado. E esse estar longe da família é uma coisa tranquila para ti? Ou tu carrega filho? Não, por enquanto, não. São muito pequenos, né? Tem dois anos e cinco meses. Eu estou sentindo essa saudade pela primeira vez, assim. Porque eu sempre fui mundano, né? Eu me criei dentro de um ônibus, com o conjunto do meu pai, né? Andando pelas estradas, tocando baile, enfim. Então, para mim, a distância nunca foi distância. A distância era a minha casa. Ir fazer alguma coisa já era estar em casa. Acho que agora com o filho muda, né? Com o filho muda, muda tudo. A sensação de saudade, a sensação de querer, o entendimento da vida, enfim. É um outro passo que... Agora sinto falta, agora fico com saudade deles. Minha mulher fica mandando videozinho. Sim, vai ficar muito tempo longe, né? A gente fica tempos, né? Eu já estou há dez dias fora de casa. Vai se dar uma certa... Tu tem se apresentado, inclusive, com orquestra fora do Brasil, né? Como é que... Com que orquestras tu tem tocado? Depende muito do convite, né? Por exemplo, agora quando eu... Quando eu for a Paris, eu vou tocar com a Orquestra de Paris, que é a orquestra... Que não vai ser a primeira vez. Não vai ser a primeira vez. É a segunda. Eu já toquei com a Orquestra de Paris, no Chatelet. Toquei com a Orquestra Nacional da França, com a Orquestra de Calgary, enfim. Algumas orquestras por aí, que são espetaculares. A Orquestra Nacional da Bélgica. É um caminho muito legal de percorrer, né? E um nível muito alto, né? São experiências que me ensinam muito, assim, o ofício de fazer música dessa forma, que é muito diferente. Aham. Muito diferente. Muito diferente. É uma massa sonora. Aí você começa a tocar o concerto. Normalmente, no meio do primeiro movimento, tem uma cadência, onde você fica sozinho tocando. Então, quando aquele bando de gente para de tocar, aí você descobre o maior silêncio do mundo. E o medo, hein? É abismal. É abismal. Quando aquele povo para de tocar, parece que se abre um precipício, assim, na tua frente. Vai... Agora sou eu sozinho. Qualquer movimento que você faça, as pessoas estão ligadas.